Ah, tudo que você me fez, tanto amor que eu te dei, não posso te perder Só não quero você longe de mim, acredito que isso vai ter um fim Se me amas de verdade, temos que recadar nossa paixão Se me amas de verdade, vai ter que mudar pra gente ser feliz Em cada parte de mim, ainda é parte de você Se o nosso amor não tem igual, é um amor real Em cada parte de mim, ainda é parte de você Se o nosso amor não tem igual, é um amor sem fim Só não quero você longe de mim, acredito que isso vai ter um fim Se me amas de verdade, temos que recadar nossa paixão Se me amas de verdade, vai ter que mudar pra gente ser feliz Em cada parte de mim, ainda é parte de você Se o nosso amor não tem igual, é um amor real Em cada parte de mim, ainda é parte de você Se o nosso amor não tem igual, é um amor sem fim Se o nosso amor não tem legal, é um amor real E aí